Governo Bolsonaro acaba de fazer declarações sobre uma nova tragédia no Brasil, infelizmente, né gente, algo muito triste aconteceu e que impactou a vida de muitas pessoas, aliás, eu poderia dizer que do país todo, né, mas antes que eu diga pra vocês todos os detalhes desta desgraça que infelizmente aconteceu no nosso país, mais uma, né, eu queria pedir pra você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, aperte o sininho pras notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário, ajuda aí o canal a seguir crescendo, né já passamos do meio milhão, o link do meu clipe novo está aí debaixo, compartilhe o vídeo, gratidão bem gente, o que aconteceu foram declarações do próprio governo Bolsonaro, né, e quando eu falo de desgraça, eu estou falando da saúde do nosso povo brasileiro, né, principalmente porque, gente, centenas de pessoas, infelizmente, perdem as suas vidas todos os anos e é o que acaba de acontecer agora, vidas sendo perdidas, por quê? Porque aconteceu, olha isso, 1.013 quilômetros quadrados, preste atenção nesses detalhes, tá, com recordes seguidos na série histórica desmatamento de abril sofreu alta de 75% em comparação ao mesmo mês de 2021 bem, o que que tem isso a ver com mortes? Claro que tem, porque sempre quando há desmatamentos há também poluição e a poluição faz com que a saúde do nosso povo, né, piore e acabe levando até a morte de dezenas de pessoas todos os anos, né. O presidente Bolsonaro disse que infelizmente isso acontece em todos os países, mas que ele tem feito o que ele pode pra realmente cuidar da, da flora, da fauna, da natureza, que é tão exuberante no nosso país. Meus alertas de desmatamento registrados na Amazônia no mês de abril, entre os dias 1º e 29, alcançaram um total de mais de mil quilômetros quadrados. Segundo dados do sistema DETER, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgado hoje, sexta-feira, houve alta de quase 75% em comparação ao mesmo mês de 2021. Pelo quarto mês consecutivo, os alertas de desmatamento seguem concentrados nos estados Amazônia, Pará, Mato Grosso, segundo o órgão, nos três primeiros meses do ano, a região bateu recorde de 941 quilômetros quadrados desmatados. Vocês sabem o que é isso? É muita árvore sendo cortada, né, infelizmente. Já acontecia, né, em governos anteriores, mas parece que agora aumentou, né? Não sei o que vai acontecer com a nossa Amazônia, porque nós precisamos da natureza para que o oxigênio seja criado e nós possamos respirar, né, meus amores? É isso que nós precisamos. Em abril do ano passado, o número era um recorde, né? Isso porque os quatro primeiros meses do ano são de chuva na Amazônia, o que dificulta a atuação de atividade ilegal. Bem, em abril de 2021, o órgão de pesquisa registrou 581 quilômetros quadrados desmatados, ou seja, aumento de 43% em relação ao mesmo período em 2020. Ou seja, cada ano parece que está dobrando o desmatamento, né? Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia do nosso povo e da nossa natureza, né, para que o desmatamento acabe, né, ou diminua. É o que nós precisamos, né? Bem, eu quero que você deixe aí a sua opinião. O que você acha desse desmatamento, dessa destruição que tem acontecido na nossa natureza, no nosso país? Vocês acham que a natureza tem que ser destruída para que o desenvolvimento aconteça? Ou as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo? Deixe nos comentários, compartilhe o vídeo, não esqueça de ver o meu clipe novo e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.